Música Epá, foda-se Quando eu pensava que já tinha visto tudo na vida não é que a televisão se surpreende com este novo programa chamado Sábado Abadão Sábado Abadão Epá, a sério, mas que merda de mistura azeda é esta? Oh, é a Júlia Pinheiro, que a falar parece uma cadela com cio Boa noite E é o bimbalhão do João Baião Que isso aí nem vale a pena comentar, não é? Mas o pior, nem é esta dupla maravilha que está a criar furor na televisão portuguesa É a merda do episódio em si Vejam este pequeno esterco do primeiro merdizódio Nós vamos dar dinheiro para que as pessoas tirem a roupa Ah, espera aí a ver se eu entendi Vocês pagam para a gente tirar a roupa Enquanto há milhões de crianças em África que gostavam de receber ninguém para comprar a roupa Epá, isso é muito bom Agora, está fora de perguntar, eu não vou ser despedido O que é que faz o Vitor? Sou criativo É criativo É criativo Não, votas por criatividade para tirar a roupa Mas tem para sonsas Oh Belmir, é o mesmo que para tirar a roupa Eu também Olha que dois concorrentes Uma velhota mortinha para se despire E o Vitor um bocadinho para o azedo 80 euros para tirar o casaco Está bem, Belmira? Tira o casaco que a Alina? Quinto, quarenta, sessenta e oitenta euros. Melina? Ok, o João Baião está dado a oitenta euros para comprar o casaco berrante. Deve ser para oferecer ao seu amigo xa. Não estou a ver outra explicação. Tenha certeza disto. Bora lá. Bora lá. Eu vou passar para a frente. São doiscentos euros que se ganha assim. São doiscentos euros? Eu vou passar para a frente porque eu não quero ver nada. Quero ver nada. Vamos. Vira! Vira! Ao ponto que a humanidade chegou. Pois falam mal dos rapazinhos projetar um porno lá em Ponte Lima. Uma coisa é projetar porno. Se calhar HD. E do bom. E bê. Bale o que isso ali. Forte. Em Ponte Lima, outra coisa é este porno Roche Coenhoff. Apresentado por um bimbalhão. Para Portugal inteiro. Sim. Só falta eles estarem-se a despir e o bimbalhão do João Baião aos pulos. O Big Show está no ar. Não, não está no ar. Eu faço um apelo à televisão portuguesa que é parem com estas merdas. Em programas educacionais ou qualquer coisa do género. Agora... Esta merda. Não. Não. Por favor. Não. Não. Agora mudando de assunto. Que vai parecer um bocado estranho mudar de assunto de porno para a Conchita. Toda a gente a conhece. Ou o conhece. Conhece a coisa. A Conchita. Acho que é uma coisa. Não sei o que é. Não sei o que é. Ganhou o festival da Eurovisão. Eu já sei como é que Portugal pode ganhar o festival também. Basta arranjar uma bicha. Não é o rabiça. É outra. Agarra um castelo branco. E metem uma barba. Voilá. Da vencedora. Da festival da canção. Castelo branco. Vursk. Voilá. Pois digam. Que eu não sou amigo de Portugal. Sim? Ah beijinho. Tchau! Tchau!